Então o Racionais ganhou o prêmio no VMB nessa época aí, ganhou o Marighella, o prêmio VMB. Então era título todos os lados. Era um ano que tava um e do outro lado tava bom, né? É, título todos os lados. Foi logo aí, foi em 2012, se não me engano, VMB 2012. Ah, é isso mesmo. Pô, você chegou a colar no VMB, mano, falam que era doideiro. Colei nesse o único, né? Eu não tinha idade pra colar antes. Não sei se podia entrar menor, mas eu não colava. Fala que o VMB era foda pra caralho, a festa, o rolê. Foi, foi louco. Tava cheio, é, na época que podia, fi. Tava cheio, cheio de gente da hora também. Trouba muita gente, né? Troubei muita gente, tinha acabado de gravar o Na Quebrada, tá ligado? Tava da hora. O bagulho, o show do Racionais foi aquele show que entrou os dançarinos antes. Aquele show VMB mesmo que tem, tá ligado? Tá no YouTube aí, pra quem quiser assistir. Já assisti, esse é muito bala. É, que foi logo também, depois teve a virada cultural, tá ligado? Que foi, é, 2012, se não me engano, 13. Eu acho que é 13, né? 13. Que dá, que dá muita gente na praça, né? É, que os caras entrou com bandeirão. Maluco, né, em cima de, de, como que era? Banca de jornal, em cima de prédio. É. Falei, nossa. Que teve todo aquele BO naquela, naquela outra virada cultural. E depois teve, é, se essa foi como, pra consagrar mesmo. Que o bagulho foi foda. E foi isso aí, a obra da Dona Eliane, né? O Bugnaipo já tava na pista. Sério? É, então minha mãe tocou o bonde ali e o show rolou pra cá. O show rolou muito bem, mano. Eu lembro que na época a gente negociou, na verdade minha mãe mesmo negociou, e pra não ter muito policiamento, tá ligado? No meio do show, na hora do show, por conta daquele BO que tinha dado, tá ligado? Então, os caras, não, beleza, vamos fazer só isso aqui. Aí fez um plano pra, pra cercar os locais ali e tal, mesmo ali, por segurança, pra ter. E o show foi, mano. E você tem noção de quantas pessoas? Deu? Nossa, mano, deu muita, velho. Eu não lembro, mas eu acho que foram umas 30 mil pessoas, mano. Mano. É muita gente. Mas, 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 mano, os caras tem que entender que é diferente, velho. Pode falar que na hora que chega, na hora que o bagulho vai começar o show, parece que deu chute no formigueiro, velho, velho. É, mas o rap tava, antes disso, o rap tava como, velho? Antes do, do, do VMB mesmo, eu não lembro do Racionais estar em atividade. Mano, não posso estar falando besteira. Não lembro, depois me corrijam. Eu acho que o Racionais não tava em atividade, tá ligado? Em São Paulo, como tava depois do VMB, do, do show que teve na virada, tá ligado? Então, foi uma chavinha ali importante pro rap nacional mesmo, tá ligado? Porque não tinha, tinha vários, o Emicida tava na bala, tá ligado? Tava como a Lab tava voando, pá, mas não tinha muita referência, igual tem atualmente, tá ligado? Tipo, a partir de 2014, 15, já ficou mais fortão, né? O rap ficou forte.